Agora, então, nós vamos passar para o próximo tópico, que é relativo a como no Brasil nós temos as disposições que regulamentam a condução da ética em pesquisa. Nós temos um sistema que é muito elogiado mundialmente, chama-se o sistema CEP-CONEP, formado pelos Comitês de Ética em Pesquisa e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A primeira resolução a tratar desta temática é do ano de 1988, que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde 01, que atualmente já está revogada. E aqui trago a importância do Conselho Nacional de Saúde dentro deste ambiente de ética em pesquisa. Foi o Conselho, juntamente com outras entidades, que acolheram as denúncias que estavam ocorrendo, de experimentos que estavam sendo feitos, principalmente pela indústria farmacêutica no Brasil, sem que os devidos cuidados com os participantes de pesquisa fossem tomados. Na época, não existia ainda nenhum órgão que desse conta desta análise prévia dos experimentos. Existiam em algumas universidades, algumas comissões científicas que faziam algum tipo de análise, porém não chegavam a ter no seu regimento esta exigência. O Conselho Nacional de Saúde, que também é responsável por proteger o nosso sistema único de saúde, acolheu para si essa proposta. Então, vemos até que é a primeira resolução, a resolução 1 do Conselho Nacional de Saúde de 88, que procurou, então, tratar dessa temática, instituindo a obrigatoriedade dos comitês de ética em pesquisa dentro das instituições que realizassem pesquisa. Porém, esta resolução não foi muito efetiva, foi feita uma análise e, em 1995, criado um grupo de trabalho, então, para ter uma nova resolução, que foi a resolução 196, do ano de 1996, sendo que a resolução 196, que efetivamente cria o sistema CEP e Conep, e a partir de 1996, é que efetivamente vamos ver em todo o território brasileiro que começam as instituições a ter aderência, a criarem os seus comitês de ética em pesquisa institucionais. A resolução 196, ela parte dos princípios já aferidos nos documentos internacionais aqui apresentados, citando, inclusive, no seu preâmbulo, a importância destes documentos internacionais e dos princípios da bioética, autonomia, beneficência e não-areficência e justiça, além de outros princípios, trazendo no seu cerne a importância de garantir os direitos dos participantes de pesquisa e de trazer as orientações para que o devido consentimento informado fosse feito antes de qualquer procedimento de pesquisa. Temos aqui, a partir de agora, um boom, então, de comitês de ética em pesquisa que começam a ser criados, pouco a pouco, em todas as instituições de pesquisa pelo Brasil. O que é o sistema CEP-CONEP? É a integração, então, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde e os comitês de ética em pesquisa, que a sigla é CEP, não o nosso CEP de casa, mas um outro CEP que é muito importante, compondo um sistema que utiliza mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação num trabalho cooperativo que visa especialmente a proteção dos participantes de pesquisa do Brasil de forma coordenada e descentralizada por meio de um processo de acreditação. O sistema CEP-CONEP, então, é voltado para os participantes de pesquisa do Brasil. O que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa? É uma instância colegiada de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. A CEP é formada por membros que são eleitos a cada quatro anos, tendo uma renovação, os membros são indicados por comitês de ética em pesquisa, temos membros que são integrantes do próprio Conselho Nacional de Saúde, assegurando a representatividade da sociedade dentro deste processo, e membros do próprio Ministério da Saúde, que é onde o Conselho está ancorado. A CEP, então, por meio do Conselho Nacional de Saúde, faz todas as resoluções de pesquisa que temos dentro do nosso ambiente. O Comitê de Ética em Pesquisa é, então, um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para quem? Defender os interesses dos participantes da pesquisa, em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Quem informa os Comitês de Ética em Pesquisa? Dentro da instituição, pesquisadores que representam aquela instituição, seus vários departamentos, disciplinas, podem compor o Comitê de Ética em Pesquisa. É importante que este comitê seja independente, principalmente da direção institucional. Este órgão, então, vai receber os projetos de pesquisa por meio de uma plataforma, chamada Plataforma Brasil, onde o pesquisador entra, faz o seu cadastro, primeiramente como pesquisador, vinculado àquela instituição, insere o seu projeto de pesquisa, coloca todos os integrantes de sua equipe, o projeto de pesquisa, o termo de consentimento livre-esparecido e outros materiais que sejam para análise do CEP. O CEP, então, por meio de reuniões regulares, normalmente mensais, faz a análise deste projeto e vai dar um parecer para aquele pesquisador. Este parecer pode ser de aprovado, pendente, não aprovado ou parecer de retirado. Para a pesquisa iniciar, é necessário ter o parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou de mais de um Comitê de Ética em Pesquisa se aquele estudo for ocorrer em mais de uma instituição de pesquisa. Por exemplo, se tivermos uma pesquisa que esteja realizada no INE da Fiocruz, na UERJ e na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG. Então, esse pesquisador, ele terá três pareceres dos Comitês de Ética em Pesquisa para realizar o seu estudo. Existem projetos que precisam, além da análise do Comitê de Ética em Pesquisa, da análise da CONEP, projetos que chamamos de áreas temáticas especiais, que são áreas mais sensíveis, como, por exemplo, pesquisas de experiência genética, onde se faça manipulação de gametos, ou pesquisas que vão utilizar-se de células-tronco, pesquisas que são com OGMs ou que vão entrar dentro de terras indígenas. Essas pesquisas, então, além da análise do Comitê de Ética em Pesquisa Local, necessitam ainda de um segundo parecer da CONEP. Só depois destes pareceres é que o pesquisador pode, então, iniciar efetivamente o seu estudo. Este mapa, de outubro de 2021, traz a composição dos Comitês de Ética em Pesquisa no Brasil, mostrando a CONEP ao centro. A CONEP fica, então, em Brasília, sendo representada por membros de diversos Comitês de Ética em Pesquisa. Aqui vocês podem ver uma grande concentração de Comitês na região sudeste do país, sendo porque a grande maioria das instituições também encontram-se nesta região. Então, temos este total de 863 Comitês de Ética espalhados em defender os direitos dos participantes de pesquisa. E aqui, no número aproximado de pessoas que são voluntárias para atuar nesse sistema. Então, aqui vocês podem ver um total de 16.274 voluntários para que este sistema funcione de forma adequada. E este sistema coloca que, para uma pesquisa ser ética, o que é importante? Em primeiro lugar, respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não na pesquisa, por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. Ou seja, o consentimento informado, ou termo de consentimento livre e esclarecido. Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Um dos equívocos muito comuns dos pesquisadores é dizer a minha pesquisa não tem risco. Na realidade, toda pesquisa envolve riscos. Estes riscos até podem ser mínimos, mas não existe uma pesquisa onde não vá haver nenhum risco para o participante. garantir, então, que danos previsíveis sejam evitados. E ter relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitada. Dentro do sistema CEP-Conep, vou destacar aqui duas resoluções principais, que não são as únicas. Atualmente, nós temos em vigor, porque, como eu falei anteriormente, a resolução 9.6 já foi revogada. Então, a principal diretriz hoje é a resolução do Conselho Nacional de Saúde 4.66 de 2012, que traz, então, as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, onde, nesta diretriz, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para conduzir bem a pesquisa de vocês. Ou seja, a atribuição do Comitê de Ética em Pesquisa, quais são as responsabilidades do pesquisador, e aqui, todos vocês serão pesquisadores, pesquisadoras, então, devem prestar atenção neste aspecto e conhecer as resoluções, principalmente esta resolução 4.66 e a resolução 510, que eu vou falar em seguida. A resolução 4.66 irá trazer também a questão do termo de consentimento livre espadecido, como um processo a ser feito, onde, primeiramente, se vai convidar aquele potencial participante, verificar a sua capacidade de entender o que vai ser o proposto, ver se há uma necessidade ou não de maiores esclarecimentos. Este consentimento deve ser feito num local apropriado, porque um dos aspectos fundamentais a serem observados é a confidencialidade dos dados daquele participante e da pesquisa, e depois, então, será apresentado para ele o termo de consentimento livre espadecido para a sua leitura e, posteriormente, assinatura. Se houver crianças ou indivíduos que não sejam capazes de consentir, será utilizado o termo de assentimento livre espadecido conjuntamente com o termo de consentimento livre espadecido dos responsáveis. Então, utilizaremos TCLE e T-A-L-E ou TALE. Dentro da resolução 466, também vamos ter todas as considerações éticas que devem ser observadas, questões de privacidade, confidencialidade, guarda obrigatória dos dados da pesquisa, qual o período que isso deve ser feito e outros aspectos fundamentais a serem observados. Já a resolução de número 510 de 2016 era uma reivindicação de muito tempo dos pesquisadores, então, que faziam pesquisas da área das ciências humanas e sociais, pois a resolução 466, assim como a sua anterior, a resolução 966, era muito fundamentada nestes documentos internacionais que falei no início desta aula, sendo voltada mais para a pesquisa biomédica. Então, a resolução 510, ela traz normas específicas para pesquisas que sejam emendentes de metodologia de ciências humanas e sociais, trazendo grande inovação, principalmente no processo de consentimento, sendo aceitável que este processo de consentimento possa ser feito de outras formas, além do termo de consentimento livre, esclarecido, escrito e assinado. Ou seja, abre para que o pesquisador veja dentro da sua população e dentro da sua metodologia qual a melhor forma de fazer o registro de consentimento. Não tira a obrigatoriedade do consentimento, porém, esse registro pode ser feito de outra forma e pode ser feito no melhor momento da pesquisa, não necessariamente antes de todo e qualquer procedimento, como a resolução 466 cita e deve ser observado nas pesquisas das áreas biomédicas. A resolução 510 também vai trazer uma análise detalhada dos riscos que podem acontecer e aqui trago um exemplo de que uma pesquisa que vai ter um questionário e onde este questionário tenha questões, por exemplo, de violência. Você vai fazer uma pesquisa de violência com mulheres dentro dos seus lares. Esta é uma pesquisa que ela tem um risco em primeiro lugar de constrangimento perante as perguntas, até do próprio receio que aquela mulher vai ter se alguma informação irá ser publicizada, então deve ser garantido o anonimato e a total confidencialidade dentro do ambiente daquela pesquisa. então isto deve ser elaborado antes e todo o plano de como será então minimizado estes possíveis riscos que podem acontecer no ambiente da pesquisa. Como eu falei, aqui trago somente duas resoluções, mas o sistema CEP-Conep tem outras resoluções que devem ser observadas, mas que podem ser encontradas na página da Conep e estão por áreas temáticas, então vocês podem procurar, por exemplo, se no projeto que vocês irão trabalhar entra dentro de uma população indígena, não existe uma resolução específica para quem vai trabalhar com população indígena, que pode ser encontrada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto